Tá, mas como é que é esse processo aí? Tu manda um monte de música, eles escolhem. Faz a seleção de, acho que umas 15 músicas. Tu manda as 15 músicas que tu quer, que tu é bom. Aí eles escolhem. Eles escolhem, eles dão a ideia, assim. A gente mandou lá 15 músicas de tudo que é tipo, bem eclético, né? Sertanejo, raiz, músicas aqui do nosso estado, clássicos daqui, Crença Amada, enfim. E lá ele, chegando lá, tem mais uma reunião com o produtor deles lá. E nisso, a gente escolhe, ele vai dizendo, ah, o que que tu acha de cantar o Beijinho Doce? Quem é que escolheu isso? O Beijinho Doce, então, tava na lista. O produtor. É, foi uma ideia deles, né? Bom, tava na tua lista. Isso, tava na minha lista, claro. Exatamente. Ah, não foi assim a invenção deles? Não, nada. Ele só deram a dica, ó, a gente tinha uma música que eu queria cantar, eu acho que era Índia. Índia, sangue, tupi. Aí, uma era dessas, mas tava o Beijinho Doce junto, ele tinha dado a dica, assim, ah, o que que vocês acham? Uma ideia, né? Já que tem um vídeo teu que a gente sabe, que tem muitas visualizações, eles já tinham olhado lá minhas redes sociais. Que era? O Beijinho Doce. Que tinha, acho que 3 milhões de visualizações no YouTube. Bã, naquela época. Isso, antes do The Voice. Aí, a gente, ah, foi realmente. Ele parou pra pensar, imagina se essas 3 milhões que vocês assistem votem em China. A gente, é, realmente. Fomos lá e deu certo, né? Todo mundo agradou bastante a gente. Vai um pedacinho. Que beijinho doce que ela tem, depois que beijei ela, nunca mais amei ninguém. Essa aí, no show, todo mundo canta. Ah, mas essa música é essa música? É das Irmãs Galvão. Dupla. Uma dessas. Ah, é uma música de sertaneja raiz? Isso, é uma sertaneja raiz. Mas eu achei que era a música do tempo do... Eu achei que fosse o tempo da Jovem Guarda. É, eu achei que fosse, na época do Wanderlei Cardoso. É que é nessa época, eu acho. Eu acho que é, né? Mas ela é das Irmãs Galvão. Irmãs Galvão, gravado por elas. É, até agora, por último, teve uma delas que faleceu, né? Uma das irmãs. Mas segue levando o legado delas com essa música aí, né? E tu canta essa música sempre? Todos os shows, é. Eu nem canto, né? Eu boto assim, que beijinho doce. Todo mundo sai cantando junto. É obrigado a cantar, né? É. É muito bonito. Ah, já em uma vez, sim. Mas quando vê todo mundo cantando junto, é bonito, né? Não deve enjoar do Canto Alegretense, né? É, o Canto Alegretense eu até canto de vez em quando. Vou te falar bem a verdade. Já devo ter cantado, assim, alguns milhões de vezes. Meu Deus, se eu for contar, eu, meu... Acho que até o Licurgo já tá cantando, né, Licurgo? Hein? Acho que até o Licurgo já sabe a letra. Você já sabe a letra do Canto Alegretense? Par, par, par. Tá, par, não tem frisqueio. Olha aqui, Xê. Mas me fala da virada das cadeiras. Nervosismo. Tu tá ali, tá, tomando de costas e tudo. Toma, vem cá, Xê. E aí, de repente, pá, todo mundo virou. Então. Virou todo mundo. Todo mundo. Rapidinho, né? Rapidão. Foi um dos tempos mais rápidos, assim, do The Voice, da edição ali, dos The Voice Kids. Começou eles... Puf! Eu cantei e tum, tum. Mas sabe que... Deu 10 segundos, 11 segundos? É, 11 segundos deu. É, né? 11 segundos. Foi, sabe, todo mundo pergunta do nervosismo. E sabe que isso é uma coisa que eu nunca senti. Nervosismo. Mas também tu já era cancheiro, velho, gente. Já tinha 4 segundos. Quem eram os jurados daquela época? Era a Ivete, o Carlinhos... Ah, Ivete. Eu sei que a Ivete pegou, né? É. Era a Ivete, o Carlinhos Brau e o Vitor e o Léo. Os dois foram essa galera, esse trio. Ah, a Ivete foi que teve... É, eu escolhi a Ivete. Tu escolhi a Ivete. Foi. Malandrinha. Tu já era piá e era malandro, né? Tinha 9 anos de idade. Eu escolhi a Ivete. Tá certo. E aí, Xê. Ela gostou muito disso. Sim, mas fofaceira, mamãezona, né? Como a gente fala lá, muito querida. Tu fala com ela até hoje? O contato é pouco, sim. Mas sempre que dá, a gente troca uma mensagem. Ela curte comentários. Quando ela veio a Porto Alegre, já te encontrou com ela depois? Sim, a gente se encontrou, teve na Oktoberfest ali de Santa Cruz. Ela tocou ali, ela me convidou pra ir lá. De vereda a gente foi, cantei junto com ela. Nos recebeu muito bem, foi muito legal. Que legal, rapaz do céu. Foi um baita do show, né? Fala com ela, vou falar com ela a próxima vez. Ela vinha aqui no Matcast do Guri. Mas vamos abrir uma exceção pra ela aqui. Vamos abrir, né? A gente pega mais uns gander e tal, mas vamos abrir uma exceção pra ela. Pra ela, hein? Fala pra ela.